Vai, 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 joga, Lala. Olha. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, Lala, vai lá, de novo. Eu vi o papai. Não, Lala, é dentro do buraquinho. Aê, joguinho sem graça, né? É o joguinho. É o joguinho, filho. Uuuuh, tá vendo? Só cai desse lado. Ah, caiu, Lala, Lala. Aê. Tá bom, já? Lala. Você vai jogar, não? Hã? E a bolinha? A bolinha tá lá, ó. Hã? 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 Hã?